Alô Brasil, é só no forró, dá um do show, dá um do show, pra todo o Brasil, curtido ou boa, me mexe, me mexe Ela tá pirada, ela tá pirada, ela tira a roupa quando chega na balada Ela tá pirada, ela tá pirada Ela perde a linha quando chega na balada Ela tá pirada, ela tá pirada Ela tira a roupa quando chega na balada Ela tá pirada, tá toda piradinha Quando ela bebe logo tira a roupinha E tira, e tira, e tira a roupinha Final do show! Ao vivo! E mexe, e mexe, e mexe Ela tá pirada, ela tá pirada Ela tira a roupa quando chega na balada Ela tá pirada, ela tá pirada Ela sai da linha quando chega na balada Ela tá pirada, ela tá pirada Ela tira a roupa quando chega na balada Ela tá pirada, tá toda piradinha Quando ela bebe logo tira a roupinha E tira, e tira, e tira a roupinha E vai, e vai, e vai Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Ligue, não me atende mais Chame a sua caixa postal Diz pra mim, qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a tua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Alô, 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 alô Alô, alô, alô Inesquecível, especial Ligue, não me atende mais Chame a sua caixa postal Diz pra mim, qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Não é justo nunca mais Quero ouvir a tua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 alô Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Alô, 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 fala comigo Alô, alô, esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Oh, coração, show lá, alô Dá um show Sempre quando eu te ligo, você não me atende E quando eu mando mensagens, você não responde Vou te seguindo no Twitter e no Facebook Até parece que você já me apagou de tudo Mas não desisto de você, eu vou te procurar Eu vou até o fim do mundo pra te encontrar Só pra te amar Alô, alô, fala que não me esqueceu Alô, alô, liga agora e diz que seu amor sou eu Alô, alô, fala que não me esqueceu Alô, alô, liga agora e diz que seu amor sou eu Sempre quando eu te ligo, você não me atende E quando eu mando mensagens, você não responde Vou te seguindo no Twitter e no Facebook Até parece que você já me apagou de tudo Mas não desisto de você, eu vou te procurar Eu vou até o fim do mundo pra te encontrar Só pra te amar Alô, alô, fala que não me esqueceu Alô, alô, liga agora e diz que seu amor sou eu Alô, alô, fala que não me esqueceu Alô, 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 fala que não me esqueceu Alô, alô, liga agora e diz que seu amor sou eu Alô, 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 liga agora e diz que seu amor sou eu Eu te dei um ouro do sol Na prata da lua Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu Na linha do tempo E não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever E mil palavras é que um pouco pra dizer O sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o amor Eu te dei um ouro do sol Eu te dei um ouro do sol Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Você e eu E nesses traços vou tentando descrever E mil palavras é que um pouco pra dizer O sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o amor E nesses traços E nesses traços E nesses traços vou tentando descrever E não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever E mil palavras é que um pouco pra dizer O sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o amor Me mexe, me mexe, me mexe, me mexe Me mexe, me mexe Ou então no cabaré No meio da cachorrada Não pode faltar mulher É pra tocar no baredão Ou então no cabaré No meio da putaria Não pode faltar mulher Eu engato a primeira e você vai vir de ré Eu engato a primeira e você vai vir de ré Eu engato a primeira e você vai vir de ré É, 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 eu engato a primeira e você vai vir de ré Final do show, ao vivo, PC gravações, gravando tudo ao vivo E mexe, e mexe, e mexe, e mexe É pra tocar no paredão, ou então no cabaré No meio da cachorrada, não pode faltar mulher É pra tocar no paredão, ou então no cabaré No meio da putaria, aqui tá cheio de mulher Eu engato a primeira e você vai vir de ré Eu engato a primeira e você vai vir de ré Eu engato a primeira e você vai vir de ré Eu engato a primeira e você vai vir de ré Ei menina, chega e vem pra cá Essa nova dança que chegou para tocar Balança o corpinho, se joga de ladinho Baila menina, só no sapatinho Ei menina, chega e vem pra cá Essa nova dança que chegou para tocar Balança o corpinho, se joga de ladinho Baila menina, só no sapatinho Mexer, dançar, fazer você girar A bala, sacude A galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você girar A bala, sacude A galera vai curtir Eu engato a primeira e você vai vir de ré E mexe, e mexe, e mexe, e mexe Ei menina, chega e vem pra cá Essa nova dança que chegou para tocar Balança o corpinho, se joga de ladinho Baila menina, só no sapatinho Ei menina, chega e vem pra cá Essa nova dança que chegou para tocar Balança o corpinho, se joga de ladinho Baila menina, só no sapatinho Mexer, dançar, fazer você girar A bala, sacude A galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você girar A bala, sacude A galera vai curtir E mexe, e mexe, e mexe, e mexe, e mexe Alta o corpinho Essa é pra todas as mulheres gostosas em todo o Brasil Dá um show Se mexe, e mexe, e mexe, e mexe Alta o enga, alta o enga O nega boa do carai O nega boa do carai O nega boa do carai Do jeito que ela rebola ainda vai matar papai Vai, vai, doirinha boa do carai Do jeito que ela rebola ainda vai matar papai Não sei de onde essa nega veio Dançando forra no meio dessa multidão Meu coração fica à loucura Agora nessa mistura que ela faz no salão Eu já estou perdendo o juiz Não sei de onde vem, nem pra onde vai Só sei que mexendo assim Do jeito que ela rebola ainda vai matar papai Ai, ô nega boa do carai Ai, ai, ô nega boa do carai Onde você pensa em uma nega boa, meu irmão É Ô nega boa do carai Ai, ai, doirinha boa do carai Ai, ô nega boa do carai Do jeito que ela rebola ainda vai matar papai Do jeito que ela rebola ainda vai matar papai Do jeito que ela rebola ainda vai matar papai Não sei de onde essa nega veio Dançando forra no meio dessa multidão Meu coração fica à loucura Agora nessa mistura que ela faz no salão Eu já estou perdendo o juiz Não sei de onde vem, nem pra onde vai Só sei que mexendo assim Do jeito que ela rebola ainda vai matar papai Ai, ô nega boa do carai Ô nega boa do carai Ô nega boa do carai Se mexe, se mexe, se mexe Vai, vai Ô nega boa do carai Ô nega boa do carai Ô nega boa do carai Do jeito que ela rebola ainda vai matar papai Ô nega boa do carai Ai, ai, ô nega boa do carai Ai, ai, ô nega boa do carai Ô nega boa do carai Do jeito que ela rebola ainda vai matar papai Ô nega boa do carai Ai, ai, ô nega boa do carai Ai, ai, ô nega boa do carai Ô nega boa do carai Do jeito que ela rebola ainda vai matar papai Como é que pode mulher, como é que pode, como é que pode você me deixar só Como é que pode mulher, como é que pode, eu ficar em casa e você ir pro forró Eu só quero é dançar, eu quero chamegar, eu quero forrozar Eu só quero é dançar, eu quero chamegar, eu quero forrozar Fim de semana você vai pro bar Que eu vou, eu vou pro forró Tudo bem, vou concordar Você vai pro forró e eu vou pro bar Eu vou pro bar, uma, uma, encher a cara, vence, não do show, ao vivo Como é que pode, mulher, como é que pode, como é que pode, você me deixa só Como é que pode, mulher, como é que pode, eu ficar em casa e você ir pro forró Eu só quero é dançar, eu quero chamegar, eu quero forrozar Eu só quero é dançar, eu quero chamegar, eu quero forrozar Fim de semana você vai pro bar, e eu vou, eu vou pro forró Tudo bem, vou concordar, você vai pro forró, eu vou pro bar Tudo bem, vou concordar, você vai pro forró, eu vou pro bar Tudo bem, vou comportar Você vai pro forró e eu vou pro bar Descobrir que tem um outro amor Todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo Revelando o fingimento Você não presta Agora eu saquei porque não largo o celular Com medo que ela possa te ligar Não adianta desfastar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada, você não tem coração Já descobri a sua armação A casa caiu, a farsa acabou Pra mim e pra ela jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu areia Queria as duas, ficou sem ninguém A casa caiu, a farsa acabou Pra mim e pra ela jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu areia Queria as duas, ficou sem ninguém Eu descobri que tem um outro amor Todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo Mas a verdade chega com o tempo Revelando o fingimento Você não presta Agora eu saquei porque não largo o celular Com medo que ela possa te ligar Não adianta desfastar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada, você não tem coração Já descobri a sua armação A casa caiu, a farsa acabou Pra mim e pra ela jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu areia Queria as duas, ficou sem ninguém A casa caiu, a farsa acabou Pra mim e pra ela jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu areia Queria as duas, ficou sem ninguém Direto aos corações apaixonados Mal deixou Ao vivo Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer demais com você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção A mais Pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Arrocha! Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah